Primeiramente, boa noite, é um prazer estar falando com vocês e sem dúvida, acho que a vitória não clássico e pela situação que a gente se encontrava na tabela, era um desafio muito grande para nós, um jogo extremamente importante para a nossa sequência na competição e sem dúvida nenhuma que aquela vitória nos foi um combustível extra para a nossa sequência da temporada e para a nossa sequência dentro do brasileiro. A gente já teve dentro dessa temporada diversas identidades e formas de jogar, o Corinthians historicamente, nos últimos anos, ele criou uma forma um pouco mais reativa de jogo, que deu certo em diversas vezes e deu errado em outras, como qualquer outra formação, qualquer outro estilo de jogo. A gente, pelo momento que a gente vem tendo dentro da competição, de reafirmação, de ascensão dentro da competição e até mesmo antes, quando a gente estava numa posição mais abaixo da tabela, a gente sabe que as coisas não fluem naturalmente. A gente tem uma certa dificuldade, há uma pressão interna de cada um para fazer as coisas darem certo, tanto no dia a dia quanto nos jogos, então tu ia a campo sabendo que tu precisa muito da vitória, mas a gente aprende muito na dificuldade. Então, acho que a gente vem crescendo como equipe, jogar de forma ativa ou reativa, eu acho que é a circunstância da partida, a circunstância do adversário. Em determinados momentos, dentro de uma partida, a gente consegue exercer mais de uma forma de jogo, mais de uma formação até com os jogadores que a gente tem. Então, acho que o momento que a gente vem vivendo de ascensão e de crescente, a gente preza muito pela vitória. Se for de uma forma um pouco mais reativa, a gente não vê problema nenhum, porque todo mundo está disposto a se entregar pelo clube, está disposto a se entregar pelo time e para que a gente melhore nossa colocação na tabela. Mas em momento algum a gente pode relaxar, então o nosso primeiro objetivo está em andamento, mas a gente já pode sim começar a pensar maior, a pensar grande, a quem sabe, habilificar uma pré-libertadores e passo por passo, a gente tem encarado cada jogo do brasileiro como uma decisão.